Jack, e a ex que está com medo de voltar? Essa pergunta é boa. Jack, e a ex que está com medo de voltar? Dá todos os sinais que quer voltar, mas está assim, com medo de voltar por insegurança, porque você não está passando segurança. Fica claro isso? Me faço claro dessa forma? Você não está passando segurança, Nick. Não adianta você ficar pontuando que ela quer voltar, dar sinais, mas ela diz que está insegura. O que é que você está entregando? É o seu jeito de ser que está sendo inseguro. Será que você está muito desprecente? Está muito solto na rede social? Está muito cheio de amizade com todo mundo? Você tem que policiar, mano. Você tem que entender o jogo, o conceito, para falar que o caminho é esse. Quando você se mostrar mais centrado, você vira o jogo. Fechou? Mostre-se mais centrado, conversas mais objetivas, não tão evasivas, não fale muito do cotidiano de todos, fale de você, você vai conseguir trazer ela de novo para a linha da segurança. E aí, o jogo está feito. É, mano, não é difícil. Eu já falei para vocês. Falo sempre. Não é difícil fazer reconquista. É difícil fazer vocês, guerreiros, seguirem a trincheira. Falar, por aqui o caminho, vamos atravessar o campo. Não, Jack, eu quero correr pelo meio do campo, aos tiros e batalhas. Aí o bagulho estrala mesmo. Aí não tem jeito. É o resgate do soldado Ryan, mano. Olha, eu fui longe. É um filme novo, lançado ontem. Para não dizer a idade. Estou pegado nessa idade? Esse bagulho de idade está pegando. Acho que vocês fizeram aquela reunião me tirando lá. Eu vou pegar vocês, irmão. Fiquei com trauma. Vamos para cima, hein? Fala, meu guerreiro. Rapidinho. Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai ter um link agora para baixar esse e-book sobre Reconquista. E depois você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve. É gratuito. Vai lá. Vai te ajudar muito na tua Reconquista. Tamo junto. Shalom. Vou deixar você ver o vídeo. Minha ex só quer favores. Nada mais. Então corta. Simples assim. Corta, mano. Ah, você pode fazer uma coisa para mim? Putz, olha. Faria de coração, mas eu não posso fazer agora porque eu estou trabalhando. Que nada. Está jogando um videogame. E aí, enfim. Está tudo junto. Que nada. Corta, mano. Mas corta com classe. Não corta na maldade. Não deixe o ego falar por você. Corta com classe. Meu, eu não posso fazer agora. Eu estou culpado. Não posso fazer agora. Eu estou trabalhando. Não posso fazer agora. Eu estou estudando. Pô, mas agora está sempre culpado. É, porque agora eu tenho mais tempo para cuidar de mim. Antes eu não tinha. Antes eu cuidava de você. Agora eu estou cuidando mais de mim. Ah, entendeu? É, mano. O jogo muda. É assim que vai. Minha ex sempre disse se arrepender depois de dormir comigo. Terminamos faz quatro meses. Claro, mano, que ela se arrepende porque quando passa agora eu vou dar uma tiradinha. Quando eu passo cinco minutos de prazer peguei pesado. Eu sei que tu deve passar horas, horas no game. Mas quando eu passo esse momento, o que acontece? Você continua sendo o mesmo cara. E aí bagunçou, né, rei? Porque é a mesma coisa. Porra, sabe? Vou trabalhar amanhã. Sabe? Pô, o cara continua. É, os mesmos assuntos. Mesma linha de raciocínio. Mesma sequência. Isso quando tu ainda não pede para voltar. Aí zoa, velho. Aí é o mesmo cara. Precisa mudar o jogo aí. Muda a frequência. Fechou? Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.